O que você disse? Você não me convidou? Que pena! Eu planejei algo especial, só pra você. Aposto que você não estava esperando aparecer cedo. Você está agora? Agora toda a esquerda não está ajudando nenhum de nós. Você fez o seu melhor, e isso é tudo o que importa. Eu estou sincero que tenha gostado da minha visita. Tenho uma internet especial para você. Agora seria um bom momento pra aprender a expiração. Quando você acordar, lembre-se. Amigos são pra sempre. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.